Tô arrumando aqui, gente, o cabelo espatifado, a cama. Se vocês estiverem gostando desse vídeo pequenininho, gente, comenta no meu novo canal. Ou não sei se eu fazeria uma estreia desses vídeos pra vocês comentarem rapidinho, sabe? Acho legal, né? Fazer estreia também. Acho que eu vou colocar no privado e no computador eu coloco na estreia. Daí vocês comentam aqui do lado, pelo amor de Deus. Ou no meu novo canal, tá bom? Eu tô arrumando a cama, como eu falei. Ali, gente, pra Maria dormir comigo, eu coloquei aquele ali que fica no quarto dela. Tá vendo? Aquele... Como que fala? Aquela ali... Aquela proteção, né? Então, eu... Gente, daí, ó, esse aqui eu coloco do lado pra ela dormir comigo ali na cama, né? Porque, é... Senão, ela cai, na verdade. Então, gente... Ai, tô catando a caixa aqui pra ela brincar. Gente, vocês preferem deitado ou em pé o vídeo? Gente, não sei. É que tô acostumada a gravar pro Instagram. Ah, daí eu vou organizar aqueles... Sabe aquele saco de boneca, urso? Gente, tá tudo aberto o saco de tanto abrir e fazendo buraco, sabe? Daí eu vou ter que arrumar, colocar um novo saco, né? E é isso, gente. Vou mostrar lá fora. Acho que não dá pra mostrar e virar a câmera. Acho que não dá. Deixa eu ver. Não dá pra virar a câmera. Mas, olha, o céu tá lindo, ó. O dia tá lindo, ó. A minha hortinha tá linda, maravilhosa. Vocês vão ver, mas mais tarde eu vou subir lá e mostrar, fazer um vídeo separado desse. E, gente, esse já é mesmo o Carpito da Roça, ali, hein? Mas só que o mato nasce facinho, porque fica aguando, né? Aí fica facinho pra eles nascer. O... Água, vitamina pra terra, né? Já que eu meia pegar, amor. Eu meia pegar um saco de lixo pra pôr as coisinhas. Carne aqui, gente. Descongelando. Gente, só ela pra pôr carne pra descongelar fora da geladeira. Mas que jeito se a carne tiver uma pedrada? Não tem jeito, né? Gente, meu saco de lixo acabou. Que dó. Como eu vou fazer agora, né? Acabou, Marinha. Gente, até mais tarde, hein? Já que eu volto aqui.